Torcedor cai pra trás Viveiros pro Zé Roberto A bola pegou no Godoy O Lincoln cai O Zé Roberto reclamou com o Godoy E o Godoy ameaçou até puxar o cartão pro Zé Roberto Só que ficou na ameaça Passamento aqui pro Marques Boa bola pra ele Ele, o Kleber Monteiro Agora o Kleber capitão São dois Kleber em cima dele Ele se desencilha dos dois O Nildo, Marques e primeira É bom o ataque Lá vem o Atlético, pode sair o gol, a batida Gol Do Atlético Acabou Vai garoto Coloca aqui o nome na tela da Globo Um para o Atlético Zero para o Cruzeiro Você vê de novo o gol do Atlético O Ramon entrou Pela meia, pelo lado esquerdo da defesa do Cruzeiro Bate cruzado Sem chance de defesa pro André O Atlético na frente O Atlético na frente Um a zero O Cruzeiro tenta a resposta Sorim Colocou na área pro Ozeias Viveiros Bate de longe Jackson tem a sobra Faz o cruzamento Pro Zé Roberto Bate um, bate outro De safa a zaga do Atlético Lá atrás Um a zero O Atlético tá na frente Pra vibração do Márcio Araújo O Márcio Araújo vai colocar o Márcio O Charadele Pra compor sua defesa O tempo tá passando Quase 39 Fica cada vez mais difícil Pro Cruzeiro virar o jogo Fica cada vez mais Perto a taça De campeão mineiro De bicampeão mineiro Pra Vila Olímpica Olha o Cruzeiro O Márcio passou Olha o gol Gol Do Cruzeiro Fábio Júnior Vai garoto Agora é você Coloca seu nome na tela da Globo Veja aí de novo Como ela passa O Fábio Júnior Coloca lá dentro E agora Vai entrar em abolição Esse mineirão Éder Vamos ver o Atlético Olha o Marques Chega Marques Pra trás Guilherme Fez a finta Bateu pro gol Vai sair Clayson Pra entrada do Márcio no Atlético Ih, é que dá pra sentir daqui O Cruzeiro de pé do outro lado Mas a verdade é que o jogo está terminando Vamos até 48 Vamos até 48 Faltam poucos segundos Com esse resultado O Atlético é bicampeão mineiro Agora sim Ouça só o torcedor mineiro Do Atlético Cantando Gritando Entuando Ouça aí Bicampeão 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 O Galo O Galo É Bicampeão E o Cruzeiro realmente valorizou Essa vitória do Atlético Merecida Porque o Atlético Aproveitou realmente As oportunidades Tá aí O Galo mais uma vez Levantando o troféu O troféu Telê Santana É uma homenagem ao mestre Telê Ao grande Telê Santana Merece O Galo mais uma vez O Galo mais uma vez O Galo mais uma vez